Olá meus amores, a tia Grazelli está morrendo de saudade de todos vocês. Logo, logo isso vai passar e nós estaremos juntinhos novamente. Por enquanto, os nossos encontros serão assim. A tia Grazelli aqui e você aí, na sua casinha. Mamãe, sua ajuda é de fundamental importância nesse novo ciclo de ensino. Contamos com seu apoio. Com a sala de hoje, vamos aprender uma letra nova. Vamos cantar com a tia Grazelli e descobrir? Letra F, letra F, de você, aqui está você. F de foguete, F de formiga, muito bem, parabéns. Nós descobrimos na música uma letrinha. Qual é a letrinha? A letrinha. Muito bem, a letrinha F. O F não é só do foguete, o F também não é só da formiga. Tem o F da flor, o F da foca, o F do fubá. Vamos dizer com a tia Grazelli que a letrinha é essa? Letrinha F. Muito bem, a letrinha F. Mais uma vez, a letrinha F. O F, nós também temos um F maiúsculo. O F maiúsculo, nós usamos ele onde? Nome de pessoas, nome de lugares, o F do Felipe, o F da Fabiana, o F da Francisca, o F minúsculo, foca, formiga e o F maiúsculo. O F do Felipe e o F da Fabiana. Você sabia que o F também tem uma famílinha? As famílias são lá que a letrinha é. Vamos aprender com a tia Grazelli. Fá, fé, fi, fo, fu. Mais uma vez. Fá, fé, fi, fo, fu. Agora só você e na sua casinha. Fá, fé, fo, fu. Fá, fé, fi, fo, fu. Fada, fera, fio, foca, fubá. Muito bem. Agora com a ajuda da mamãe, você vai realizar as atividades que a Tia Grazelli passou nas apostilas. Não esqueça de caprichar na letrinha, tá? Até amanhã!